Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje aqui amanheceu um friozinho, é feriado aqui em São Paulo hoje e tá um friozinho bem gostoso. Então eu resolvi fazer uma receitinha de um bolo de pão de queijo. É bem fácil, bem simples, prática. Vou fazer aqui com vocês, bolo de pão de queijo. Pra comer bem quentinho, bem gostoso, pra aproveitar esse friozinho aqui hoje. Vamos lá? Bom, então nós vamos começar colocando aqui uma xícara de leite e uma xícara de óleo, uma xícara de leite, ó, e uma xícara de óleo e vamos levar ao fogo pra esquentar. Gente, sempre que você for fazer uma receita e for usar xícaras, usa sempre a mesma xícara pra todas as medidas que forem xícara. Todas as medidas que forem xícara, você usa a mesma xícara que é pra ter a mesma quantidade, não ter problema com a sua receita. Então aqui eu coloquei uma xícara de leite, uma xícara de óleo e vamos levar ao fogo por alguns minutinhos só pra esquentar. Agora em uma bacia, vamos colocar três xícaras de goma de tapioca, duas, três. Três. Três xícaras de goma de tapioca. Vamos acrescentar aqui o leite e o óleo que já tá quente, né, que eu esquentei. E vamos mexer. Vamos mexer isso aqui. Aí depois de mexer bem, vamos deixar esfriar um pouquinho. Vamos mexer bem. Vamos misturar aqui e aí depois vamos deixar esfriar. Precisa esfriar totalmente, vai esfriar um pouco. Porque vamos acrescentar os outros ingredientes e vamos ter que mexer com a mão. É um cheirinho tão gostoso. Quando coloca o leite e o óleo quente aqui na goma, já dá um cheirinho de queijo. É interessante, né? Vamos deixar esfriar um pouquinho. Enquanto a gente deixa esfriar um pouco aqui, já liga o forno pra ele ir pré-aquecendo. E enquanto isso também, com a ajuda de um guardanapo, você vai untar uma forma, uma forma redonda com furo no meio. Vai untar ela com óleo. Usa um guardanapo e passa óleo nela pra untar. Agora que já esfriou um pouco, nós vamos acrescentar aqui 100 gramas de queijo ralado. Nesse caso aqui são dois pacotinhos. Se você tiver o queijo Minas, que eu tô usando o queijo ralado, é aquele pacotinho mesmo do supermercado. Mas se você tiver o queijo Minas, o queijo mesmo que ele tá fazendo, o queijo fresco, curado. O queijo Minas é melhor do que esse queijo aqui, tá? Mas eu tô usando o queijo ralado porque é o que eu tinha aqui na minha casa. Aí vamos colocar três ovos. Três ovos. Vamos acrescentar também uma colher de chá de sal. Ela pode ser bem rasa, tá? Porque o queijo já tem sal. E por último aqui, vamos acrescentar uma colher de pó royal. Aquele fermento que a gente usa pra fazer bolo. Lembrando que a tampinha dele equivale a uma colher. Vamos misturar aqui. Agora, por enquanto, eu tô misturando com a colher. Mas eu vou passar a misturar agora com as mãos. Porque ela não vai ficar uma massa molinha, tá? Então, o ideal é misturar mesmo com as mãos. Por enquanto, eu tô conseguindo misturar com a colher. Misturar tudo pra que fique tudo muito bem misturado. Vou tirar aqui da colher. Se você for usar o queijo Minas, use meio queijo ralado. Metade de um queijo ralado. Vai ficar bem gostoso o seu pão de queijo. Aqui eu tô usando pouco queijo. Por isso que a minha massa ainda tá um pouco molinha. Porque se você usar mais um pouquinho de queijo, ela vai ficar mais dura. E não tem problema. É assim mesmo. É porque aqui eu só tinha o queijo parmesão mesmo. E o queijo parmesão ralado, aquele de saquinho, eu não gosto de usar muito ele. Porque ele é... Eu acho que ele tem um gosto muito forte. Ele é bem salgadinho e tem um gosto muito forte. O bom mesmo é o queijo Minas. Você mistura tudo. Tem que misturar bem, tá, gente? Pra ficar tudo muito bem misturado. E aí, depois de misturar tudo aqui muito bem, depois que eu perceber que tá tudo muito bem misturado, como eu disse, misture bem mesmo. Aí a gente vai colocar na forma que já tá untada com óleo. A forma que eu já untei com óleo. E vamos levar pro forno que já tá pré-aquecido também. Vamos deixar no fogo baixo, né? 180 graus. E vamos deixar lá por 30 minutos. E até que fique douradinho o nosso bolo de pão de queijo. Você vai perceber que ele começou a ficar dourado. E aí já tá pronto. Mais ou menos 30 minutos. Olha, eu tô sentindo pedacinhos aqui de... Não sei se é água ou pão de queijo. É bom misturar muito bem misturado, tá? Agora que já tá tudo muito bem misturado, eu vou colocar na forma untada e levar pro forno. Já coloquei tudo aqui na forma. Agora eu vou levar pro forno e esperar os 30 minutos. Ou até ficar bem douradinho. E enquanto o bolinho de pão de queijo tá no forno, enquanto ele não fica pronto, vamos passar um cafezinho. Porque esse bolo de pão de queijo pede um cafezinho quentinho, gente. É uma delícia. Olha, gente. Acabei de tirar do forno o pão de queijo. Tá quentinho. Eu vou desenformar ele aqui. Vou mostrar pra vocês. Vou cortar pra vocês verem como ficou, ó. Tá bem quente, ui. Mas olha, bem fofinho. Olha, gente. Já desenformei. Fica muito lindo. Ele é assim mesmo. Fica meio molinho assim, porque é pão de queijo, tá? Mas é assim mesmo. Fica muito gostoso. Vou cortar aqui. Hum, tá fofinho, ó. Peraí que eu vou colocar a câmera aqui. Vou cortar aqui pra mostrar pra vocês. Tá quente, viu? Tá saindo fumaça. Hum, gente. Se tivesse como eu mostrar pra vocês o cheiro... Tá cheirando. A minha casa inteira tá cheirosa. Tá cheirando pão de queijo. Tá uma delícia. Então tá aqui, ó. Muito gostoso, ó. Olha. Muito fofinho, muito gostoso. E ele fica molhadinho, tá? Não fica seco. Esse aqui, então, foi o nosso pão de queijo de tapioca, feito no forno. Aliás, é um bolo de pão de queijo de tapioca. Vou provar. Hum, tá uma delícia. Muito bom, gente. Olha isso. Olha. Bem molhadinho, bem fofinho. Com café. Muito gostoso mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostou, deixe aí o seu like. Deixe o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscrevam aí. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. E antes de terminar, gente, só uma dica. Pra usar 100 gramas de queijo ralado, como eu usei, não precisa colocar uma xícara inteira de óleo. Quando você for colocar o óleo e o leite pra esquentar, coloca uma xícara de leite e só meia xícara de óleo, tá bom? É uma dica que vai ficar melhor. Eu vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo. Obrigada. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.